Vamos começar conectando o USB TINI ao USB do PC. Reparem que o LED verde acende, indicando a atividade. Começamos a gravação, verificando a assinatura do dispositivo. Estamos agora fazendo a gravação da flash propriamente dita. Reparem que o LED vermelho fica aceso durante a operação. Ok, a gravação da flash já foi feita. O AVRDUDE faz agora automaticamente uma verificação, lendo os dados gravados e comparando com o que foi escrito. Uma vez feita a gravação, falta apenas acertar os fuzios, o que é bastante rápido.